Avaliador premiado Avaliador premiado Avaliador premiado Avaliador premiado Foi criado Avaliadorئ Avaliar marcas Avaliar lançamentos Looks Até mesmo as grandes empresas Sabem que quanto mais elas agradar Os compradores delas Somos nós que pagamos As contas das empresas Nós que compramos a roupa, calçado Aí imagina a gente decidir o que é melhor Claro que eles não vão mais perder dinheiro Porque se lança uma coleção enorme E não cai propriamente no gosto do povo É prejuízo, vai sobrar um monte de peça Vai ter que fazer liquidação Vai ter, entende? Até conseguir Então assim, eles já sabem Bom, eles vão fazer um levantamento O que mais caiu no gosto do povo Aquela cor, aquele modelo É aquilo que eles vão lançar mais Aí é aquilo que vai vender Tá entendendo? Claro que o que eles pedem? Que você seja honesto na sua avaliação Um exemplo Vai ter uma nota de 1 a 5 Você vai dar uma nota Bah, eu gostei É 4 ou 5 Legal Agora se você não gostou E der uma nota ruim Coloca uma observação A cor é horrível A cor não condiz ali com o modelo Qualquer coisa que tu realmente achar, né? E é a tua opinião equivale Então o avaliador premiado Ele paga, tá? Correto Ele é confiável Mas e o aviso que eu preciso te dar Que é um alerta, tá? Devido ao sucesso do avaliador premiado Como ele paga direitinho O pessoal tá conseguindo aí Depende do tempo que fica dentro dele Uma renda extra legal Ó, e dá pra iOS Dá pra Android Qualquer pessoa consegue fazer Sites enganosos aí Estão divulgando como se fosse o avaliador premiado oficial E não é Então preste atenção Tome muito cuidado O link oficial eu deixei fixado No primeiro comentário E na descrição desse vídeo Até mais E aí E aí E aí E aí E aí